Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Pedro e sejam muito bem-vindos ao canal do Good Nerd. E bom, você que viu o final da terceira temporada de Dark e teve dificuldade para entender tudo aquilo que aconteceu, relaxa porque os seus problemas acabaram, porque hoje a gente vai falar sobre o final explicado da terceira temporada de Dark. Você que está vendo esse vídeo, cara, esse vídeo deu muito, mas muito trabalho para conseguir ser produzido e ser feito. Eu tive que rever a terceira temporada, no mínimo umas 3, 4 vezes, para conseguir entender tudo e montar o melhor roteiro e fazer o melhor vídeo para vocês. Então, pô, dá aquela força, por favor, deixa o seu gostei aqui no vídeo, ajuda demais mesmo no meu trabalho. É meio que uma recompensa que eu tenho por todo o esforço que eu tive, beleza? Conto contigo, agora sim, se prepare aí, porque esse vídeo promete! Bom, como a gente viu no final de Dark, há dois lados. Primeiro lado, que é o lado do Adam, ou também podemos chamar de Jonas, do mundo A. E o outro lado é o lado da Eva, ou também podemos chamar de Marta, do mundo B. Por um lado, o Adam acredita que, se ele matar a Marta enquanto ela está grávida, ele impedirá que o apocalipse ocorra e acabará de vez com todo esse ciclo, pois quem garante que o apocalipse vai acontecer é o filho deles dois, que nada mais, nada menos, é aquele cara que possui uma cicatriz no lábio e tem três versões. Ele garante que o apocalipse vai acontecer, pois como a gente viu ao longo da terceira temporada inteira, ele meio que coloca cada peça em seu devido lugar no tabuleiro, ele mata algumas pessoas, obriga a usina a ser construída, isso tudo para, no final do sexto episódio, a sua versão adulta. Essas outras duas versões, a mais nova e a mais velha, em dois mundos diferentes, ligam a máquina, garantindo assim que o apocalipse ocorra nos dois mundos. Com isso, o Adam acredita que, matando a Marta antes mesmo do filho deles nascer, antes que ela dê a luz a esse filho, ele nunca nascerá, portanto, ele nunca fará as coisas que ele fez e o apocalipse nunca ocorrerá. Porém, pelo outro lado, a Eva faz de tudo para que o filho deles nasça, pois ele garantindo que o apocalipse vai acontecer, o ciclo se iniciará novamente. Todos morrerão, porém, eles voltarão a viver, mesmo que no futuro eles acabem morrendo. E também tem todo aquele lance de maternidade, como a própria Cláudia disse, que a Eva nunca deixaria o Adam matar o seu próprio filho e que fará de tudo para que ele acabe nascendo. Mas, como vimos, o plano do Adam aparentemente dá certo, ele mata a Marta grávida, com isso, em teoria, impediria que o apocalipse vai acontecer, afinal, a origem nunca irá nascer. Mas, entretanto, olha só o plot twist, aparece a Cláudia idosa, que não morreu, e conta para o Adam que, na verdade, toda a sua trajetória ao longo de Dark inteira só manteve o ciclo cada vez mais intacto e que, na verdade, a verdadeira origem do apocalipse não está no mundo do Jonas, nem no mundo da Marta, e sim está em um terceiro mundo. A Cláudia conta para o Adam que o mundo dele, o mundo do Jonas, e o mundo da Eva, o mundo da Marta, nunca eram para realmente ter existido e foram criados de forma acidental. A Cláudia explica para o Adam qual é a verdadeira origem de isso tudo, que o Tannhaus, no terceiro mundo, ou no mundo original, ele perdeu o seu filho, a sua nora e a sua neta em um acidente de carro, após ele e o seu filho terem tido uma discussão muito feia, o filho dele saiu perda-vida com seu pai e acabou sofrendo esse acidente. E o Tannhaus, sentido pela perda, acaba criando uma máquina que é capaz de viajar entre o tempo e o espaço para tentar, de alguma forma, trazer o seu filho, a sua nora e a sua neta de volta à vida. Porém, o plano do Tannhaus acaba dando errado e, ao invés dele voltar no tempo, ele acaba criando esses dois mundos, o mundo do Adam, o mundo do Jonas, e o mundo da Eva, que é o mundo da Marta da Terra 2. Logo após a Cláudia contar isso tudo para o Adam, ele realmente percebe que a única maneira de impedir o apocalipse e acabar de vez com todo esse ciclo é viajando para o terceiro mundo e impedindo que o filho do Tannhaus sofra o acidente. Para isso, ele volta para o passado no exato momento em que ele mata a Marta lá no final da segunda temporada e conta a verdade para o Jonas, o fazendo viajar para o segundo mundo, pegar a Marta e, quando a brecha se abrir, viajar junto com ela para o terceiro mundo. Eles conseguem viajar para esse terceiro mundo lá para 1986, no exato momento em que o acidente realmente iria acontecer. O Jonas e a Marta convencem o filho do Tannhaus e a sua esposa a não continuar caminho, pois a ponte estava interditada. Com isso, eles voltam para a oficina do Tannhaus. Ou seja, eles não sofrem um acidente, eles acabam não morrendo e o Tannhaus nunca cria motivação para criar a máquina do tempo. E, consequentemente, ele não cria os dois mundos, ele não cria esse nó e o erro na Matrix é corrigido. Logo após, vemos algumas pessoas que nasceram desse erro na Matrix acabaram desaparecendo e evaporando no maior estilo Vingadores Ultimato. Não é mostrado todo mundo porque muita, mas muita gente nasceu desse erro na Matrix. Para vocês terem noção, a família Nielsen inteira nasceu desse erro na Matrix. Pois é, se vocês quiserem um vídeo meio que explicando a árvore genealógica completa da família de Dark, comenta aqui embaixo para quem sabe me motivar eu trazer esse vídeo para vocês. Logo após isso tudo, tem a tão aguardada cena final de Dark, onde estão na mesa todo mundo que desde o início não fez parte desse erro na Matrix. A Hannah, o Peter, o Wohler, a Regina, a Katarina e a Bernadette. A Hannah conta que teve um sonho aonde o mundo sofreu um apocalipse e ficou em uma escuridão eterna, aonde nessa escuridão eterna não tinha dor nem sofrimento. Ou seja, isso tudo era o que o Adam, ao longo de Dark inteira, tentou fazer, porém não obteve sucesso. Logo depois, a Hannah olha para um casaco, uma capa de chuva amarela, tem meia com déjà vu e resolve chamar o filho dela, com Wohler, de Jonas. E é aí que a série Dark chega ao seu fim. Cara, se eu pudesse resumir Dark em três palavras, essas palavras seriam confusa, extraordinária e surpreendente. Porque, mano, sendo sincero, Dark é uma série muito, mas muito confusa. Na maioria das vezes, você não entende nada do que está acontecendo, mas é aí que vem a graça da série. Você não entende nada, você começa a teorizar, aí quando a verdadeira resposta vem à tona, você se surpreende, porque em nenhum momento essa possibilidade passou por essa cabeça. E um grande exemplo foi o final de Dark, cara. Em nenhum momento eu tenho certeza que você pensou nesse terceiro mundo, que lá estava a origem, porque, mano, eu não pensei, eu não vi ninguém falando disso, porque realmente é uma coisa muito surpreendente. E você? Se você pudesse resumir a série Dark como um todo, em três palavras, quais palavras seriam? Estou curioso para saber, comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, cara, dá essa força, deixa seu gostei, cara, ajuda demais aqui o meu trabalho. Esse vídeo, em específico, deu muito, mas muito trabalho para ser produzido. Pô, eu mereço essa recompensa, cara. Conto com a sua ajuda. E se você é novo aqui no canal, se inscreve, para você não perder meus próximos vídeos, pois já teve três vídeos de Dark aqui no canal, e quem sabe vão ter mais ainda, e você não pode perder. Então se inscreve aqui, cara, dá essa ajuda aí, beleza? Conto com a sua ajuda nessa. Mas foi isso, eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!